Morangos e lâmpadas de LED. Essa foi a aposta de pesquisadores do Instituto Federal Goiano de Rio Verde. O sol passa longe daqui. São quatro anos de pesquisa e o resultado são morangos vermelhinhos com mais nutrientes e sem agrotóxico. Você aí de casa já deve ter percebido aí, né, as luzes e cada uma tem uma função, né, que a Fábio vai explicar pra gente. Igual aqui tá mais clarinho, né, Fábio? Aqui tá bem azul. Tem a diferença, explica pra gente o porquê de cada tipo dessa leite. Aqui, por exemplo, a gente tem uma qualidade de luz, uma luminária que chama RGB. Pra esse tipo de cultivo, por exemplo, a gente percebe que a RGB, ela é muito eficiente, similar à luz branca e produz bastante. Então, esses frutos são mais saborosos em termos de doce, né, eles são mais adocicados. A gente já tem aquela diferença por ser livre de agrotóxicos, né, então isso também modifica o sabor do fruto. Diferente do cultivo tradicional no campo, com a luz de LED, o processo é bem mais rápido. Essas mudas em uma outra estufa foram plantadas na mesma época, mas só agora estão dando frutos. Já as que foram cultivadas com as lâmpadas de LED, já estão na sétima colheita. A gente conseguiu alcançar aquilo que a gente esperava e a gente percebe que a gente tá produzindo algo, né, que tem um alto valor agregado, né, que também vai ter um alto valor agregado, né, não só pras pessoas, pra comunidade, mas também pra nós, profissionais. Então, é muito satisfatório nesse ponto. A técnica pode ser usada em qualquer cultivo e esses pesquisadores podem provar. Já estamos em outro laboratório aqui da instituição e aqui o cultivo é outro, é o tomate. A Fábia vai explicar pra gente essa técnica, porque aqui a gente vê que o LED é diferente, o porquê. Certo. Aqui também é um sistema de agricultura vertical. Como a gente vem trabalhando com hortifrus de valor agregado, então nós escolhemos pelo morango e o tomate. O diferente é que ele pode chegar até 5 metros de altura. Então, nesse sistema de cultivo controlado, a gente tem que fazer todo o manuseio, o tutoramento, pra que a gente possa ter a planta aqui cultivada dentro do sistema e que seja, então, adequado por produtores, então, na produção, fora da sazonalidade, né, do ambiente convencional e em ambiente controlado. Um estudo que rendeu bons frutos graças a empresas parceiras como a Embrapa, que acreditou no projeto. Esse é um sistema que tende a crescer. Os estudos têm demonstrado que a tendência é que cada vez mais os grandes centros urbanos adotem sistemas de cultivo em ambiente controlado, como as plant factories, as fazendas verticais. O Brasil tem assumido esse papel proeminente, não apenas como produtor, que ainda está no início, mas já como gerador de tecnologias. E já tem produtor aqui da nossa região pensando em adotar essa técnica nas lavouras. Eu vejo esse projeto com grande potencial, né, a informação que ele vai trazer, o resultado que esse projeto vai trazer. É um projeto, assim, bacana. Vai de encontro com a necessidade, com o que o produtor está enfrentando em campo, né, todas as dificuldades e, principalmente, o do tomate, que não é diferente. Vai de encontro com o que o produtor está enfrentando em campo, né, ро e, precisamente, o do tomate, que não é diferente.